Já estamos de volta com o programa da comunidade, são exatamente em Manaus 12 horas e 14 minutos, estamos ao vivo e agora chegou o grande momento para você que ligou e participou, nós temos uma ligação aí, alô, a venda no ar gente! Chegou o momento, chegou a hora, quem será que vai levar para casa? Não diga alô, tem a senha, alô? Variedade, Salmo 91, aqui tem muito mais! Palmas! Olha que maravilha! Qual o seu nome, querida? Raquel! Raquel, você fala da onde? Qual bairro? Nova Vitória! Nova Vitória, está chovendo por aí? Como é que está o clima? Está chovendo, está chovendo, está chovendo para o mar, está chovendo! Está certo, minha querida, muito obrigado pela participação, você acabou de ganhar esse presentinho aí, bem bacana, da loja Variedade Salmo 91, fale com a nossa produção, um beijo na família! Márcia! Obrigada, Emerson, parabéns para todo mundo que participa sempre do nosso agora premiado, quem traz destaque agora na nossa tela aqui, quem traz informações para a gente é o nosso Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, e ele traz notícias de um acidente na estrada da Ponta Negra, que causou estragos, a motorista perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O homem do sapato azul, o Vanderlei Modesto, estava na hora e é ele que traz as informações. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estrada da Ponta Negra, próxima ao primeiro bis, um acidente aqui, olha só, aqui tem a identificação de que tem um acidente aqui, pessoas aqui no chão, o policial mantendo a integridade do local, o exército trabalhando nesse momento, foi um acidente que ocasionou aí, ó, o poste foi cortado ao meio, e a gente vai observar que está aqui, ó, essa picape, PHM 7777, é o carro que está envolvido nesse acidente, pessoas ali no chão, olha só, a moça bastante nervosa, olha aqui, ó, olha só como é que ficou o carro, olha só a situação, como é que é? Ela bateu aí. Ela bateu aonde? Lá no poste. Bateu no poste? Isso. Você viu tudo aí? Foi um acidente feio aí, o rapaz fechou ela, ela não teve pra onde sair, ela entrou no poste pra não baixar o outro carro. Ela entrou no poste? Isso. Meu Deus, olha só, gente, olha a situação. Olha o pessoal do exército aqui, mostra aqui, olha o exército, o exército brasileiro trabalhando nesse momento pra desobstruir a via, no sentido centro-bairro, está interditada aqui a estrada da Ponta Negra, o pessoal do exército, o primeiro bis, trabalhando pra desobstruir a via. Dizem então que ela foi ultrapassar o seu carro, como é que foi? Ela veio em velocidade, aí eu tava na esquerda, ela veio pela direita, quando ela veio pela direita, ela passou o carro e ultrapassou, e três segundos rapidão, ela acertou o carro de lá e capotou pra cá pra esse lado da via. Capotou? Capotou, capotou mesmo, bateu e pouco a pouco o poste não caiu em cima do meu carro, que foi rapidamente, ela ultrapassou e virou, já capotou pra cá. E tem uma pessoa aqui também que eu não vou identificar, continuo com a câmera lá, que é, você me dizia ainda agora que foi o que, o que aconteceu, ela foi ver o que aí? A desatenção com o celular. O celular? Isso, segundo ela, né? Ela baixou pra ver alguma coisa e, é, ela não disse que foi o celular, ela baixou, aí sofreu a desatenção e, é, aconteceu. A gente vai conversar com o policial que tá aqui, fala uma coisa, qual é o procedimento nesse momento da polícia militar aqui desse acidente? Nosso trabalho aqui vai ser só colher os dados, repassar pros familiares, dar um jeito de remover o carro da via, somente isso. O Manaus Trans acaba de chegar no local e tá sendo feita, estão sendo tomadas as primeiras providências, inclusive foi acionada a perícia 02, que é a perícia criminalística, pra que ela venha fazer o serviço de perícia, pra apontar, coletar o depoimento da condutora. Imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa, agora. Mostrou o sapato, Wanderlei. Tem que mostrar o sapato, né? Não, mostrou o sapato azul, Wanderlei. Isso foi uma falha terrível, hein, Vinícius? Vinícius Modesto, a próxima vez, mostre o sapato azul. 12h19, vamos à nossa ronda policial. 12h19, o que a gente traz primeiro, hein, Merson? Olha, gente, uma comerciante de 29 anos foi torturada e teve os braços quebrados e os cabelos cortados por um grupo de 10 homens no conjunto habitacional Viver Melhor. A vítima foi expulsa de casa pelos criminosos. Acreditem se quiser, ela é mãe de duas crianças e simplesmente não pode voltar pra casa. Quem traz os detalhes pra gente na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha só, Márcia, esse caso absurdo ocorreu ontem à noite, aqui na primeira etapa do conjunto habitacional Viver Melhor na zona norte de Manaus. A vítima, uma comerciante de 29 anos, ela foi agredida, ela foi torturada, teve os cabelos cortados e também o braço esquerdo quebrado. A mulher ficou muito machucada, como nós podemos perceber nessas imagens. Hoje de manhã nós conversamos com ela lá no Instituto Médico Legal enquanto ela fazia exame de corpo de delito. E ela contou que a situação toda foi porque um grupo de 10 homens queriam matar um homem identificado como Bruno, morador aqui da área do Viver Melhor. E que a vítima, a comerciante, estava com esse Bruno, que também foi agredido pelos criminosos. Só que uma viatura da PM passou pelo local. E quando a viatura passou, a comerciante conseguiu soltar o Bruno, que fugiu. E depois disso, os suspeitos disseram que iam matar a comerciante. Eu desamarrei o Bruno e o Bruno correu. Aí depois já me pegaram no lugar do Bruno, porque eu soltei o Bruno. Aí falaram que iam me matar no lugar dele e começaram a me torturar lá. Quebraram o meu braço, cortaram o meu cabelo, roubaram minhas coisas, tudo dedicado, roubaram o brinquedo das minhas filhas, roubaram o meu cordão que tinha no meu pescoço, roubaram o carro que o Paulo tinha alugado. Que absurdo, né, Márcia? E pior ainda, foi o que a comerciante contou. Ela não pode mais voltar para o apartamento dela, aqui no Viver Melhor Não. Isso porque os criminosos juraram ela de morte e disseram que se ela voltar para casa com as duas filhas pequenas, serão mortas. Que absurdo, né? O caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia, porque ontem à noite mesmo, os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram prender um homem identificado como Caio César Pinto, de 21 anos. Ele que estava entre esses 10 homens que agrediram e torturaram a comerciante aqui na área do Conjunto Habitacional Viver Melhor. E olha só o que a vítima falou, que ela não tem para onde ir com as filhas. Inclusive, vai deixar o apartamento dela em um bar que ela mantém aqui no Viver Melhor. Uma só tinha lá. E hoje eu não tenho nem para onde ir. Não sei como é que está lá, se ainda tem alguma coisa, porque as pessoas falam que ainda tem alguma coisa, né? Não tem nem como ter o dinheiro nem para pegar minhas coisas lá, para fazer um frete, para tirar de lá. Aí eu queria pedir a ajuda da Polícia para pegar minhas coisas lá, porque se eu for sozinha, vão me pegar lá. Eles falaram que vão ficar com o meu apartamento, vão tomar no apartamento de mim. Aí eu tenho um bala, eles falaram que vão tomar também, que eu não vou ficar com nada. Olha, sabe o que me chama a atenção, viu, Emerson? Nós temos, essas pessoas que convivem, infelizmente, perto de pessoas criminosas, tem que perder a humanidade. Porque elas têm que ver um homem sendo arrastado, sabendo que aquelas pessoas vão matar aquele homem, você tem que ficar calado, você não pode fazer nada. Tem que perder a humanidade. Porque eu, enquanto cidadã, e eu, enquanto pessoa humana, não vou deixar ninguém morrer na minha frente, ou matar uma pessoa na minha frente, eu vou ficar calada sem fazer nada, né, Emerson? É um desamor, é falta de amor, falta de Deus também na vida das pessoas, né? Vê aí o caso dessa senhora aí que não pode nem voltar para a sua casa, tem os seus filhos, tem duas crianças, ela foi literalmente expulsa da sua casa e pode também perder o seu apartamento também. Perder o apartamento, perder o negócio, porque ela tem um ponto comercial lá que sustenta as filhas e infelizmente a gente vê os criminosos ditando as regras e ditando as leis e quem é cidadão de bem. Infelizmente é isso que a gente vê. E olha, dois corpos foram encontrados na tarde desta quarta-feira no ramal do Areal na BR-174. Vítimas tinham marca de torturas, tiros de fuzil pelo corpo e acompanhe a reportagem. Os corpos de Herberson Brás da Silva de 22 anos e Gracivaldo de Melo Garcia de 35 foram encontrados por volta das 3 horas da tarde por moradores do local. As vítimas foram executadas a tiros e pelo menos 10 cápsulas de fuzil 556 foram encontradas. Nós recebemos a notícia que por volta das 15 horas moradores aqui do bairro, aqui da comunidade vieram colher frutas aqui, né? Quando se depararam aqui esses dois cadáveres aí a gente veio até aqui o local ver igual e foi constatada aí a denúncia. Segundo a polícia os dois homens foram executados no local e o crime pode ter sido um acerto de contas já que nenhum objeto das vítimas foi levado. Os moradores disseram que o ramal é usado como rota de passagem dos detentos do semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. A delegacia de homicídios e sequestros deve investigar o caso. 12 horas e 25 minutos a dupla acusada de matar uma idosa de 83 anos no bairro Terra Nova Zona Norte foi presa pela delegacia de roubos, furtos e defraudações. O crime aconteceu em dezembro. O Bruno Fonseca que saiu cedo hoje para trazer a nossa ronda policial também foi lá acompanhar essa apresentação e é ele que traz os detalhes para a gente na tela. Bruno. Olá Márcia, a polícia conseguiu prender os envolvidos na morte da senhora de 83 anos Lely Braga no último dia 22 de dezembro lá no Colônia Terra Nova. Um deles é esse aqui ó. Esse rapaz que é identificado como Eleomar da Silva Fonseca de 21 anos e acredite uma adolescente de 16 anos também está envolvida aí na morte da senhora Lely. O que eles fizeram Márcia? Eles entraram eles invadiram a casa dela agrediram brutalmente e ela foi aí morta né e chocou toda a população ali naquele dia e um detalhe muito grave eles eram vizinhos da dona Lely quem vai explicar melhor pra gente sobre esse crime Márcia é o delegado titular aqui da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações doutor Adriano Félix doutor como é que foi aí que vocês conseguiram descobrir que eram esses que era esse rapaz e a menor eles entraram encapuzados primeiramente logo no início do trabalho investigativo logo após o crime em conversa com a comunidade a gente percebeu que várias pessoas que residiam nas proximidades tinham medo em falar a partir daí nós começamos a perceber que poderiam ser pessoas próximas dos arredores ali da vítima foi quando durante o procedimento inquisitorial nós descobrimos que haviam dois suspeitos e que esses suspeitos já planejavam roubar essa senhora logo após tomarem conhecimento que havia um cofre no comércio e a partir daí durante o trabalho investigativo e com o apoio da própria sociedade que confia no trabalho investigativo da delegacia especializada em roubos e furtos pelo disco e denúncia 91485290 nos auxiliou na prisão desses suspeitos nós conseguimos retirar de circulação duas pessoas perigosas de alta periculosidade que praticaram um crime bárbaro contra uma senhora que não ofereceu perigo algum o que acontece com o Leleco e com o adolescente o Leleco responderá pelo crime de latrocínio que será encaminhada ainda hoje ao CDPM e a menor responderá por ato infracional e será encaminhada para a delegacia de apuração de atos infracionais muito obrigado doutor Adriano Férex da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações eu queria perguntar para você o que você passou na sua cabeça em matar uma senhora de 83 anos que poderia ser a sua avó poderia ser da sua família o que você tem a dizer nesse momento você se arrepende? muito por que vocês fizeram isso? a intenção não era matar ela a intenção só era mesmo roubar mesmo ela que chegou a cair por que vocês bateram nela? a gente não chegou a bater nela não foi a queda dela que chegou a fazer aquilo não foi a gente batendo nela não tá certo que você aí se arrependa por muitos anos Bruno Fonseca para o agora obrigada Bruninho olha a notícia boa disso é que a justiça dos homens ela às vezes nem tarda né a justiça dos homens não falha também em alguns momentos não falha às vezes Deus é muito maior e resolve lá que a justiça dele só que vai atuar mas a gente quer dar parabéns aqui mais uma vez da delegacia de roubos, furtos e defraudações sob o comando do doutor Adriano Félix toda a equipe de investigação que desvindou esses dois assassinatos que chocaram toda a sociedade viu chocou a gente em dezembro no dia 22 imagina o Natal dessas famílias como que essas pessoas não passaram o Natal as duas foram violentamente agredidas no dia 22 na sexta-feira a que o Bruno acabou de trazer pra gente a dona Lely Braga morreu e a outra que vai aí Holanda Seabra chegou a ser internada também teve uma fratura na cervical no pescoço na coluna ficou internada ainda a sexta-feira todinha sábado o dia todo e faleceu infelizmente no sábado à noite porque no dia 24 eu tava lá no velório fazendo cobertura então isso é uma tristeza viu Emerson uma tristeza dois jovens que poderiam estar trabalhando dois jovens que poderiam estar estudando né e aí estão aí a gente encerra o nosso programa da comunidade mais uma vez dando parabéns a toda a equipe da delegacia especializada em roubos custos e defraudações e encerra o nosso programa hoje dizendo que amanhã tem mais com essas imagens imagens da justiça a justiça dos homens vamos até amanhã gente até amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri